Sugestão do dia Tom Case Animatronic Tá aqui ó Case Animatronic Survival 2 Só bora Pesadinho O passado não foi esquecido Seu progresso era perdido, tem certeza? Nem joguei ainda Ah! Matthew! What the hell? Que isso? What do you want? There's no way of bringing back What you took from me You will pay for your crime O que é isso aqui? Ah! O E pega as coisas Não sei se vocês já viram o 1 Mas o 1 E ficar preso no trabalho dele é o gacho Se eu não me engano Aí ele tem que sair Tem um cara que prendeu ele Não dá pra ver nada Ctrl Pra se agachar Ah! Olha o dedo desse cara Ó! Nossa! Não acredito que tem reflexo esse jogo Mano, essa luz aí tá me assustando Esse aqui tá quebrado O barulho foi esse? O que é que tem um diabo aqui parado? O que é que tem um diabo aqui parado, cara? O Iron Man Sala do girador Olha esses gráficos aqui ó Ó! Reflexos Sua mãe caiu aqui Veja o estrago que ela fez Hum! Mosquinhas Não gosta, não gosta Não gosta Armaro Certo, dá pra se esconder aqui Não gosto disso Dá pra eu pular aqui embaixo Deixa eu ver o O resto das coisas primeiro Porta está trancada Porta está trancada Cartão chave Cartão chave Deixa eu ir lá no 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 buraco lá primeiro né Calma Sedentário Você não correu nem 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 10 metros Ele já tá cansado Não sei se isso é uma boa ideia Quer pular dentro da vala? Sim Não Bora Matei minha curiosidade Gente então O cara começa a morrer Quando ele Quando ele corre Peveveia Nossa que pintura bonitinha Bem coisa de criança Que criança faria mesmo Hum Preciso de um Cartão chave Acho que tá ali naquela sala Cerveja Cadê? Cadê o negócio? Ah não sei Não sei o que fazer Por que que não joga outra coisa? Não vou um pokémonzinho Um Um power Por que que eu vi jogar essa coisa aqui? Não é mesmo? Claro que é Cê tá trancado Cê tá trancado Ah Ah Certo Deixo aberto já né? Tá Tô trancado Nossa Vários sanguinhos Vários sanguinhos Vários sanguinhos Porta está trancada Porta está trancada Porta está trancada Porta está trancada Que legal Muito legal Isso tudo é bom Mas eu tenho que voltar e chamar os policiais Que barulho é esse? Ahhhhh Uhhhhh Tô acontecendo Ó Ó Ó o safado ali ó Tem que voltar pra minha sala Onde aqui é minha sala? Minha sala é o A1 Errou a um. Esperou ir embora, né? Ai, que susto. Ai, que susto. Ai. Seu bostola. É, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Corre. Ele dá ruim. Ele dá ruim. Ele é muito rápido. Sai, me chugou. Desgastado. Desgastado. Desgastado, mauditinho. Desgastado. O que está acontecendo com essa torre? Sai. 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 Sai daqui. Já era. De novo. Opa. 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 Ah, pegou. Como é que eu saio daqui, cara? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que tinha o bagulho para se esconder mesmo? Eu não lembro. Eu não lembro onde é que tinha. Ligue um dispositivo. Liguei. Ele está ali, é? É isso? Agora ele vai vir até mim. Ele está aprendendo. Não me encanta. Desgraçado. 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 Sai. Sai. Eu entrei na sala errada. Seca. Eu já estou aprendendo. Agora ele vai falar. E eu venho aqui. Oh, 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 oh. Toma. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu. Ai, mano. Eu vou ficar o jogo inteiro aqui. Tá bom, piantra. Tá bom, piantra. Você não me virar. Ele me viu. Ele me viu. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Foi. Foi. Sai. Ai. Ele se agachou. Me deu um susto, cara. Finalmente. Finalmente. Foi difícil? Claro que foi. Olha lá. Ele tá todo idiota lá agora. Vai ficar vendo esse diabo aqui. Ele vai ligar alguma hora. Agora eu não sei mais onde é que esse gato tá. Não faço ideia. É que quem trancar a porta vai adiantar com esse bicho aí. Olha lá. Você tá olhando pra mim, né? Você tá olhando pra mim? Olha aí. Não. Deixa eu pensar aqui numa estratégia. Beleza, parece que você cortou o poder do edifício. Mesmo se eu quiser... O barulho é esse? Escuro! Que legal! Mano! Que isso? Que que é isso? Cadê? Me fala, cadê? Esse aqui é o gerador? Trancado! Que surpresa! Onde está? Trancado! O cara dá uma batida assim... Dá um soco na porta! Que que dá pra ver cerveja? Que que eu quero fazer com cerveja? Bebê? Bebendo aqui! Olha essa bosta! Um prato! Nossa, um prato! Nossa, tem um prato aqui! Olha que legal! Tem um prato! Certo! Não sei! Não sei! Por hoje é só! Tchau! 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 Tchau!